Oi gente, aqui ó O que que tá errado aqui, ó Alguém adivinha aí, ó O que que tá errado nessa zigue-zague Ó Alguém adivinha? Ó Movimento capelinha Tem que ser em cima Ela tá movimentando embaixo Ó lá, ó Ó Ó Ó Olha aí, tá Então é isso o defeito dessa máquina Chegando agora pra conserto Daqui a pouco nós vamos consertá-la Então, pessoal Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra Passar mais uma dica, né Ou seja, nunca se fecha Então, acontece É Você vai retirar Você vai retirar Essa Bobina Certo Esse suporte E aqui dentro Aqui tem uma Engrenagem Pra você Regular o movimento Capelinha da máquina, né Eu já mostro pra vocês já Ó Você tirando a bomba Você vai se deparar com essa Engrenagem E você vai botar O movimento Capelinha Ou seja Agulha muda em cima Agulha muda o transporte em cima Ó lá Ó como é que ficou, ó Mudou lá em cima, ó Tá vendo? Ó Ó Baixou Parou Baixou Parou Então é isso, gente Obrigado a todos Seja mais vim Seja bem vindos A mais uma Dicas rápida Mais conhecida como Dicas Flechas Obrigado Obrigado